Meu Amor E a sobremesa é só o que quer Antes da refeição eu a preparo São os minhos aqui da mulher Mas sempre com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Eu a descasco bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Se ela estiver um pouco mole Eu a descasco com mais cuidado Afinal é para agradar Agradar ao meu amado Mas se estiver verde e vigorosa Aí até dá gosto brincar Mas meu amor diz sempre assim Atenção não é para estragar Eu com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Descasco-lhe a banho descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faz o bom prazer Eu a descasso antes da gente comer